Fala pessoal, aqui na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza. Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece com a Santíssima Trindade. Essa senhora junto é o apoio de vocês. Antônio não quer ajudar, eu tenho que pegarrear daqui a pouco. Sem você estando conosco não dá. Obrigado pela parceria, vamos juntos. A você que continua inscrito, então agradecimento, por favor, mande um vídeo para quem precisa. Ficha anterior, ao mesmo lado, onde continua? Santo Rosário hoje, quando foi no caso, às 19h, na capela. James Tende, grupo do WhatsApp, Missa Argentina RK, dando a ficha 12. Na quarta-feira, 18 de setembro de 24, às 12h59, meia de 49, né? É, não coloquei da tarde. Tocando aqui, porque senão complica, né? Correria. Rigido. Muito bem, meu comentário deve ser exclusivo. O endereço da própria Nossa Senhora de Lourdes, que foi postado até então, né? É o Juan Major Claudiano, 1488 Centro Franca, no prédio do Antigo Nesp. É a tradição levada a ser. Govalor, chique na bota, vou.